Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniele Suleim e no episódio de hoje eu vou te ensinar uma receita fantástica e muito fácil de fazer, que é o doce de leite caseiro. E o melhor, é sem panela de pressão. Essa aqui é uma daquelas receitas que demora menos do que uma piscada de olho pra ficar pronta. E como eu não moro aí no Brasil, eu tenho muita dificuldade de encontrar certos ingredientes aqui. E o doce de leite é um deles. E como eu adoro fazer sobremesas que levam doce de leite, eu resolvi pôr a mão na massa e fazer esse doce incrível. Essa aqui é uma versão bem prática pra quem tem medo de cozinhar o leite moça na panela de pressão. E como eu já sei que você vai adorar esse vídeo, então já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora, bora deixar de conversa aí. Partiu, receita? Aqui eu tenho todos os ingredientes que vamos precisar pra fazer o nosso doce de leite. Então aqui eu tenho o açúcar, a manteiga, o leite e o leite condensado. E agora nós vamos lá pra panela pra eu mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer esse doce de leite. Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa receita. E pra isso eu vou estar utilizando o açúcar. E agora eu vou deixar esse açúcar derreter até virar uma calda. E eu vou mexer aqui de vez em quando. E vou mostrar pra vocês o ponto que vai ficar. O importante aqui, pessoal, é derreter todos esses gruminhos que fica aqui o açúcar. Não pode ficar nem um gruminho de açúcar, tá? Bom, o nosso açúcar já derreteu aqui e agora eu vou adicionar a manteiga. E o leite. E vou misturar bem aqui. Pra derreter de novo esse açúcar aqui. Ele vai transformar aqui numa calda. Parece assim, no início, que não vai dar certo. Mas continua aí a receita que eu te garanto que essa receita vai dar super certo. O segredo aqui dessa receita é ter paciência. E tá sempre cozinhando aqui no fogo baixo, tá, gente? Bom, pessoal, aqui já diluiu todo o açúcar. E aqui já se misturaram todos os ingredientes. Agora aqui eu vou estar adicionando o leite condensado. Então eu venho aqui com a minha caixinha de leite condensado. E vou adicionar toda. E vou continuar mexendo aqui até chegar naquele ponto de brigadeiro. E aí eu vou mostrar pra vocês qual é o ponto exato aqui do nosso doce de leite. Mexi aqui muito bem. Olha que cor que já tá ficando aqui, ó. Vou misturando aqui. E conforme ele for cozinhando, ele vai escurecendo, tá? Você pode estar cozinhando aqui nessa parte no fogo médio. E sempre mexendo, pessoal. Não se esqueça de mexer pra não queimar o seu doce de leite. Eu vou cozinhar aqui e vou mostrar pra vocês o ponto exato que vai ficar, tá certo? Olha aqui como ele já tá começando a dar o ponto. Tá vendo aqui, ó? Ele já tá mais consistente. Dá pra perceber aqui, ó. Agora é só continuar mexendo mais um pouquinho e logo, logo ele já vai chegar aqui no nosso... No ponto que eu quero mostrar pra vocês. Então, pessoal, olha aqui. Esse aqui é o ponto. Quando você passa aqui, ó, a colher no meio e ele demora a voltar. Tá vendo aqui? Olha a consistência dele. Quando ele esfriar, ele vai endurecer mais um pouco. Eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou transferir o doce de leite aqui pra essa tigelinha. Pra ele poder esfriar completamente. Olha, gente, como tá a consistência aqui desse doce de leite. Uma consistência bem cremosa. Agora eu vou deixar esfriar completamente e vou mostrar pra vocês a consistência dele. Gente, olha como ficou aqui a consistência desse doce de leite. E você pode usá-lo normalmente nas suas receitas. Esse queridinho aqui me rendeu 450 gramas. E você pode conservá-lo em potes de vidro e na geladeira. E eu indico você a consumir em até 15 dias. Mas eu duvido que dure tudo isso aí na sua casa. Porque aqui em casa não dura nem uma semana. E o custo dessa belezura aqui ficou em R$ 4,60. É, gente, é muito barato mesmo. Mais barato do que o doce de leite que você compra aí no supermercado. E o sabor dele é simplesmente incrível. Então pra você que gostou dessa receita e vai fazer aí na sua casa, deixa um comentário aqui pra mim. Porque eu vou adorar saber o que você achou dessa receita. E se prepare, porque eu vou trazer muitas receitas com esse doce de leite aqui. Então fica ligado pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Porque eu vou encher sua vida de gostosura. E aproveita pra me seguir nas redes sociais. E fica ligadinho por dentro de todas as novidades. O link estará aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou deixar de conversa e vou experimentar aqui essa delícia. Pessoal, o sabor desse doce de leite é incrivelmente delicioso. Eu recomendo muito você fazer aí na sua casa. E fica ligado, porque no próximo vídeo eu vou trazer uma receita fantástica de churros no copo. E eu vou utilizar esse doce de leite aqui. Gente, essa aqui é a minha versão mais rápida que eu consegui trazer pra vocês de doce de leite caseiro. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de eu me despedir, eu vou deixar dois cards aqui pra você correr pra lá e ver essas duas receitas maravilhosas que eu fiz. Um grande beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo episódio. Meu Deus, muito bom. Muito, muito bom isso. Faz aí. Garanto que você vai amar essa receita. Um beijo e até a próxima. Ai, meu Deus.